Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. É assim ó, os caras não aguentam. Deve ter quitado a partida, né? Sei lá, véi. Pô, só caem esses dois mapas aí, não cai mais outro, véi. Três mapas, eu acho, sei lá, véi. Queria pegar uma partida legal, né? Mas eu também não vou deixar de postar as partidas ruins. Eu não sou esses caras que postam só partida boa para dizer que é o fodão. Eu vou postar qualquer partida aí. Porque... porque sim. Posso que bem entender. Consequência é minha. E... e é isso aí. Não sei o nome dele, não é estoque não. Até que é legal. Tô viciando nisso já. Ah, vagabundo. Tá parado aí por quê, rapaz? Eu tô uma granada e lului aí de novo. Eita, isso aí foi minha granada? Bobinho! Bobinho! Bom, a gente não escuta os caras falar, né? Essa é nova pra mim. Eu lembro que tinha isso no BO1. Tô positivo. Tô melhorando, você tá vendo? E também tô aprendendo a fazer isso aqui, ó. Tipo um skatista. É pra lá, rapaz. É pra lá, os caras vão pra trás. Tomar no cu. Caramba. Vai, vai. Faz isso de novo comigo. Puta que pariu. Que que foi isso? Não, ali tá feio, mano. Ó. Não, vou voltar aqui pra trás que tá melhor aqui. Não, tá melhor. Que droga, velho. Toma granada, lului aí. É, tem que utilizar esses movimentos... Sai pra lá, sai pra lá. Morre aí primeiro. O cara morreu. Que porra é essa, velho? Que negócio é esse, mano? Tá louco, mano. O cara morre direito aí. Deixa eu derrubar, deixa eu derrubar. O somzinho até que é igual o... 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 O Vant, né? Do... Do BO2. Hum, rapaz, tá vindo ali, ó. Caralho, que cagada, ó. Que cagada. Tô com medo, rapaz. Não! Puta que pariu. Ah, queria tá com essa ferroada aí no chão aí. Só que no momento propício. Uma cozinha... Vai dar uma outra. Toma granada. Aleluia aí. Eita, caralho. Puta que mira ruim da porra. Ó, o cara tá reclamando ali, ó. Só que não sai o som do headset. Cara, que merda, velho. Cara, eu tinha que tirar essa mira, né? Tirar essa mira e botar silenciador nele. Sai, é pra lá, rapaz. Aí, ó. Tá morrendo aí, caralho. Por que que esses caras sempre olham pra trás, velho? Hum, o vagabundo tá aqui, ó. Perdeu, playboy. Prebeia. Sei lá. É mulher. Eles tão aqui, eles tão aqui, ó. O cara tá com máquina de guerra. Aquela hora eu peguei o cara aqui, né? Cadê, cadê? Nossa senhora. Ah, vai se foder, cara. Tô positivo. Dá pra andar aqui? Nossa, isso aqui é muito estranho, né, velho? Mas deu certo. Toma granada, aleluia aí. Cara, não tem como cancelar, velho? Antes dava, pô. Ó. Puta, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Toma, vagabundo. Vamos pra cá. Na... Na... Ih, caralho. O que eu tô fazendo aqui? Calma. Calma, rapaz. Na agilidade, na tranquilidade. Na habilidade do... Pai! Bola! Caralho. Caralho. Pagabundo tá matando que nem AIDS aqui, velho. Mete a cara. Cadê a assistência? Não matou, velho. Sai pra lá. Puta merda. Retire o que eu disse. Não tem problema não, rapaz. Não tem problema não, ó. Rapidinho. Granada, aleluia aí pra vocês. Hum, tem nego ali, ó. Tem nego aqui também. Ih, rapaz! Aí não. Vamos ver, granada, aleluia. Funciona aí. Ih, rapaz! Matei um na granada, aleluia. Eita, rapaz! Cadê? Cadê? Aviso. Pacote de ajuda inimigo no ar. Aparece! Mete a cara! Ah, desgraça! Puta merda! Que merda, velho. Isso aí é tipo um lightning strike? Vou tacar a granada, aleluia lá na... Hum, rapaz! Ó o que deu. Caralho, velho, velho. Que merda! Eu fiquei desesperado, mano. Granada, aleluia aí pra vocês. Granada, vi! Filha da puta. Ai, ai, ai. Peraí, eu vou melhorar nisso. Tem aqui, né? Tá aqui, né? Tá matando na roda, né? Como se fosse AIDS, ó! Desgraça. Puta, olha isso. Caramba, mano. Que merda, cara. Que merda, cara. Que merda. Perdi. Toma! Costinha. Ia morrer. Sai pra lá! Cadê o... O que que é isso? Ai, não, não! Que merda. Caralho, que porra foi essa? Ixi, Maria. Tamo perdendo, caramba. Peraí, esse, ó. Isso não é bobo, não, ó. Conquista desbloqueada. Bem-vindo ao clube. Não sei por quê. Puta, fiquei negativo, ó. Ah, sai pra lá! Sai pra lá! É isso! Granada, aleluia! Granada de fragmentação. Só as mulheres. Ai, 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 viu? Ai, 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 viu? o senhor e a drunk are they, né? Obrigado.